É isso mesmo! A super youtuber Luísa Gomes está na cidade e vai ficar hospedada no hotel Alfred Wolf! Eu disse, Luísa Gomes na cidade! Hã? 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 Essa é a minha chance! Boa tarde! Luísa Gomes! Meu Deus menino! Levanta, levanta, levanta! O que eu fiz? Acorda, acorda, acorda! Tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Dançando louca vai até o chão, parece fio de alta tensão Vai andando que eu vou atrás, ver se você é capaz De mostrar tudo que faz, nem vi, mas já quero mais É difícil de resistir, consegue me seduzir Não quero sair daqui até ter você pra mim Começou a rebolar, não parou de provocar Tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Dançando louca vai até o chão, parece fio de alta tensão Tô doidão, tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Dançando louca vai até o chão, parece fio de alta tensão Vai andando que eu vou atrás, ver se você é capaz De mostrar tudo que faz, nem vi, mas já quero mais É difícil de resistir, consegue me seduzir Não quero sair daqui até ter você pra mim Começou a rebolar, não parou de provocar Tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Dançando louca vai até o chão, parece fio de alta tensão Tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Dançando louca vai até o chão, parece fio de alta tensão Tô doidão, te vejo querendo chamar atenção Obrigado.